Oi, queridos, eu estava aqui pensando, refletindo e vendo como que Deus capacita as pessoas. Estava aqui admirando uma obra de arte, a qual meu tio faz, com materiais simples, a quais não tem mais utilidade, a qual para muitos é lixo, mas nas mãos do meu tio vira verdadeira obra de arte. Olha o que ele fez com um pedacinho de madeira, alguns rebites, um pedacinho de parafuso e arame. Você não vai acreditar, ele já tinha só um referencial daquilo que ele ia fazer. Vou te mostrar aqui. Ele fez essa embarcação, um barquinho, pode ver que ele colocou aqui uma âncora, um pedaço de parafuso, fez aqui o mastro, fez aqui a chaminé do navio, desse embarco, mas ele tinha um referencial. E quantas vezes na nossa vida nós não sabemos fazer as coisas, mas nós temos um referencial de como fazer. E Deus vem e derrama da sua unção, que nos capacita em todas as coisas. Eu quero falar de um homem a qual não tinha um referencial de uma embarcação. Ele nunca tinha visto a chuva, mas ele obedeceu a Deus e cumpriu o seu chamado. Sim, você já até sabe de quem que eu estou falando. Estou falando de Noé. Queridos, Noé, que veio da descendência de Sete, ele viveu um chamado diferenciado. Aonde que todos, em sua volta, viraram as costas para Deus. Que é onde os valores foram corrompidos. Que é onde os homens, as mulheres, davam lugar ao pecado. Pecado de violência, pecado de ganância, de corrupção, de imoralidade, de prostituição, de idolatria. Se corromperam os valores. Mas Noé, todo dia, ele lutava com a sua família para vencer esses pecados. A qual pecado batia a sua porta todos os dias? Mas Noé venceu esses desafios, queridos. Noé, ele andava com Deus. Noé, ele fez uma aliança com Deus. E essa aliança que Noé fez com Deus, fez a diferença sobre a sua vida e sobre a sua família. Queridos, você quer ter uma vida diferente? Faça uma aliança com Deus. Porque quando você fizer uma aliança com Deus, você vai ver que essa aliança fará a diferença na sua vida. E Noé, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Graça é favor imerecido. Nós temos que achar graça perante os olhos do Senhor nesses dias. Porque nós não merecíamos a salvação. Mas, através de Jesus Cristo, que derramou a graça sobre as nossas vidas, que inaugurou o tempo da graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a graça, por Jesus Cristo. Queridos, em Noé, ele foi chamado para fazer uma arca. Noé nunca tinha visto uma arca na sua vida. Noé nunca tinha visto uma embarcação. Noé nunca fez uma faculdade de engenharia naval. Mas Noé, capacitado pela unção do Senhor, fez uma embarcação. E muitos, quando viam Noé construindo aquele barco, aquela arca, muitos zombavam da obra que Noé estava fazendo. E Noé apregoava as boas novas do Evangelho. Se arrepende, se converte dos seus maus caminhos, porque virá a chuva, virá o dilúvio. Deus não vai poupar ninguém por causa do pecado. Queridos, e todos zombavam de Noé. E quem sabe, nos dias de hoje, nós somos os Noés. Nós estamos na igreja. A igreja é a arca, a qual estamos ali, apregoando as boas novas do Evangelho. E quantas pessoas têm zombado da obra de Deus na sua vida. Mas, não deixe de pregar as boas novas. Não deixe de anunciar a Jesus Cristo, porque Jesus virá sem demora. E nós estamos aí. Como nos dias de Noé, Deus enviou animais até a arca, como um sinal que o dilúvio em breve aconteceria. Vocês estão vendo aí, dia após dia, os sinais da volta de Jesus com mais frequência. A volta do nosso amado está próxima. E Deus tem levantado a nossa geração com Noés para apregoar as boas novas do Evangelho. Vamos ser igual aquelas virgens prudentes que estavam com um azeite. Quando o noivo veio, fechou a porta, elas conseguiram festejar, porque eles estavam preparados. E nós, como igreja, nós estamos que estar preparados, porque Jesus vem sem demora. E em breve, essa porta fechará. Então, se você, muitas vezes fala, puxa, Malaguinhos, mas eu não tenho capacidade, eu não sei falar. Queridos, abra a tua boca, porque é Deus que capacita. Olha o que está escrito lá no livro de 1 João, versículo 2, versículo 27. Quanto a vós, outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas a unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos a confiança dele. Não nos afastemos e envergonhamos da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, queridos, coloque a unção de Deus em prática na sua vida, porque é ela que vai te capacitar em todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Seja que nem Noé, seja convicto, tenha certeza das coisas, porque Deus vai te honrar no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.